Gabi Gadi אתה בנייה בחור גדרת כל מהר Gadi אין לי יותר מה לומר רק מילה אחת אותך אוהבת אני זוכר Eu me lembro de que Gadi nasceu Eu me lembro de que Gadi nasceu Eu me lembro de que Gadi nasceu E aqui ele me chama e diz Aba, eu te amo, Gadi, eu te amo Aba, eu te amo, Gadi, eu te amo Gadi, eu te amo Gadi, tu te amo e te amo E eu te amo, Gadi, eu te amo E eu te amo, Gadi, eu te amo E eu te amo, Gadi, eu te amo Gadi, eu te amo E eu te amo, Gadi, eu te amo 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 Gadi, eu te amo